Oi minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Gente, hoje eu vim mostrar pra vocês como vocês podem montar em uma mesa posta na casa de vocês, sem precisar gastar nada, sem vocês ficarem tristes porque vocês não tem aqueles itens, aqueles acessórios caríssimos, né? Que a gente vê muita gente postando, muita gente assim mostrando pra vocês que a coisa só pode ficar bonita se a gente tiver coisas requintadas pra montar uma mesa. E hoje eu vim aqui dizer pra vocês que não, que a gente pode sim usar a criatividade, eu não tenho materiais pra fazer mesa posta, eu ganhei, né? Se vocês quiserem ver o vídeo, eu vou deixar até o link aqui na descrição, eu ganhei uns materiais aqui pra mesa posta, deixa eu mostrar aqui de novo um pedacinho, que foram esses joguinhos americanos aqui, tá? Então assim, muita gente falou pra mim, Carlinha, agora monta, faz uma proposta pra gente de como montar uma mesa pro Dia das Mães. Então eu tô aqui pra fazer essa proposta pra vocês, não sou expert em mesa posta, tá? Não sei montar, fazer uma mesa. Então assim, eu vou usar mesmo tudo que eu já tenho aqui em casa, eu não vou comprar nada, nada mesmo, eu vou misturar muita coisa porque assim, eu só tenho coisas de dois aqui. Prato branco eu tenho normalmente porque eu comprei quatro pra mim há 50 anos atrás e assim, eu vou usar eles mesmo, gente. Eu não vou comprar nada porque assim, a gente pode fazer uma mesa posta muito bonita, simples, na nossa realidade e dar uma cara diferente pra ela. Então assim, eu vou montar junto com vocês essa mesa posta, fazer uma proposta aqui, mas no estilo borro que eu acho que vai ficar legal porque o borro também traz essa proposta minimalista. Então bora lá comigo. Então ó, as meseiras de plantão aí, não me julguem porque eu não sei fazer a mesa posta. Eu vou fazer de acordo com o que eu acho que vai ficar legal, viu gente? Então bora lá! Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu tenho pra fazer a mesa posta. Esses conjuntinhos aqui que eu ganhei, os guardanapos que vieram com ele e alguns que eu já tinha de cores aqui variadas. Vocês podem ver que não são iguais. O que é que eu fiz aqui pra montar uma mesa cheia, né? Pra ficar assim bem diferente, eu misturei porque o rosa casa com esse tom aqui de nude e o rosa casa também com terra cota. Os porta guardanapos também, ela mandou pra mim e eu resolvi colocar. Achei que o resultado ficou bem bonito. Coloquei um por dentro do outro e essa proposta aqui eu coloquei um por cima do outro. Então eu não sei qual que ficou mais bonito. Eu acho que eu vou usar misturado mesmo. Eu acho que vai ficar legal essa proposta que eu vou fazer pra vocês. Aqui, gente, ó, tá todo quebradinho, mas eu tenho um apego muito grande por essa folha. Esses aqui eu ganhei, mas tem muito tempo. Essas conchas aqui. Os pratos que eu falei pra vocês de 1950 estão aqui. Prato branco é coringa, né? Por isso que é bom ter tudo branco pra fazer a base. Não são padrões. Eu tenho quatro dessas daqui. Tenho, mas eu quero usar coisas diferentes pra mostrar realmente pra vocês que a gente não precisa seguir um padrão. A gente tem que seguir mesmo a nossa realidade, a nossa criatividade. Então eu vou começar a montar a mesa aqui, pegar objetos aqui que já tem aqui em casa mesmo, fazer um mistureiro pra ver a realidade, como é que vai ficar essa mesa posta. Então vamos lá, meu povo, que agora eu vou montar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Mas, gente, é a minha realidade. Eu não costumo fazer mesa posta. Eu já falei que eu não sei fazer. Mas eu fiz aqui. Pra mostrar também que a gente não precisa seguir um padrão. A gente não precisa seguir uma regra. O que vale mesmo é ser feliz. É gostar do que tá fazendo. É levar seu carinho, né? Pra as demais pessoas que vai chegar, vai sentar a mesa, vai ver uma mesa posta. Ela não precisa ser cara. Ela não precisa estar com tudo combinando. Ela precisa ter o quê? Ela precisa ter amor. Então, o que eu vim trazer pra vocês aqui hoje foi essa proposta. De uma mesa posta que não é padrão. Mas o padrão dela foi somente o amor. Então, eu acho assim, que foi válida, né? Esse vídeo de hoje. Pra mostrar mesmo que a gente tem sim como fazer os nossos dias mais alegres, os nossos dias mais felizes com pequenos gestos. Então, assim, gente, eu espero muito ter levado, né? A ideia pra vocês, essa proposta. Que a gente não precisa sair comprando um mundo de coisas, não. A gente tem que se adequar à nossa realidade. Então, aqui, ó. Eu vou mostrar ela pra vocês agora com mais detalhes. Dudu já tá querendo pegar o copo aqui. Com mais detalhes pra vocês verem como realmente ela ficou. Eu, particularmente, eu amei, né, gente? Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, minha gente, ó. Eu coloquei o, né, o guardanapo daquela forma que eu mostrei pra vocês. Os talheres também não são padrões, tá? Não são iguais. Porque eu também não tenho jogo igual. Porque, gente, comprar um trem desse aqui, miséria, é corde. Eles são caros. Aí, eu resolvi colocar aqui tudo misturado. Aqui, eu coloquei o meu capim dos pampas. Esse vaso maior aqui. Coloquei essa luminária aqui. Eu queria ter colocado uma velinha, mas eu não lembrei de comprar. Só pra acender aqui, pra ficar mais charmoso, né? Coloquei meu nome Love aqui. Esse aqui que tava lá no quarto, eu trouxe pra cá pra fazer. Aqui, eu coloquei a minha foto, né? A foto da família. É, pra homenagear o dia das mães. Aí, eu não tinha uma sominha de Dudu em modurada. Porque aí, agora é dia das mães, né? Não é dia dos pais, não. Mas, eu coloquei aqui também, né? Aí, deixa eu mostrar o resto aqui pra vocês, como é que ficou. Esse aqui ficou dessa forma. Eu coloquei todos eles despadronizados, pra não ficarem iguais mesmo. Aqui, eu joguei esses negócios aqui, aqui em cima. Aqui foi o outro também que eu coloquei. E, ó. Deixa eu mostrar mais de perto aqui pra vocês os pratinhos, ó. Não são padrões, são todos de cores diferentes. E a minha mesa posta, gente, ficou dessa forma. Eu não costumo fazer, porque eu não sei fazer. Na correria do dia a dia, né? Meu esposo não vem almoçar em casa e, às vezes, dá preguiça. Eu não sento a mesa com o Dudu. A gente vai pra cima da cama, pro sofá, pro chão. Depende do momento. Então, eu fiz assim, gente, essa mesa posta. Eu espero que tenha agradado aí aos olhos, né? Porque, pra mim, ficou linda. Ficou a melhor mesa do mundo. Eu fiz, né? Então, assim, gente, ó. É pra mostrar mesmo pra gente que a gente tem a possibilidade de criar. Só que dentro das nossas possibilidades. E fica muito bom também. A gente tem que colocar carinho mesmo em tudo que a gente vai fazer. Comprar é muito bom. Comprar é maravilhoso. Mas, quando a gente não pode ou a gente não quer investir, a gente dá os nossos pulos, né, gente? Porque, hoje em dia, as coisas estão bem carinhas. Então, assim, usar a criatividade, oxe, na hora. Pera aí, ó. Aí, eu fiz essa mesa aqui toda despadronizada. Espero que tenha agradado vocês. Então, gente, essa foi a proposta, né? Que eu vim trazer pra vocês aqui a pedidos. Eu espero que tenham gostado. Eu vou me despedindo por aqui. Pra você que ficou nesse vídeo até o final, muito obrigada. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Ativa o sininho, gente, pra próximas notificações. Que o pessoal tá falando, Carla, você tá postando os vídeos? Mas não tô recebendo a notificação. Gente, ativa de novo a notificação. Vai lá, tira, né, da notificação. E ativa de novo. Que assim volta até a notificação, tá? Pra vocês. Então, gente, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!